Estamos aqui tentando entrar na Aguas Quentes Mas tem um boi em fuga Aqui O pessoal tá aqui aguardando, sabe? Eu lavei o boi outra vez Gente, olha Tem que ter alguma coisa pra fazer a gente rir, né? Olha o boi, gente O boi em fuga Na Aguas Quentes Lá vem o boi de novo Gente Sai O boi não O boi não Ninguém consegue pegar o boi, gente Eu tenho que fazer um vídeo Não, não tem jeito Todo mundo com medo O boi Ninguém pega o boi Ninguém pega o boi